Olá meninas e meninos, hoje é quinta-feira Hoje é quinta, amanhã é sexta, hoje é quinta, sete para sete Peraí, pegando o verde, peraí, sorte para o meu de amanhã Hoje para você amanhã para mim Isso aqui não é verde, gente? O meu, 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 pode ser considerado verde marinho Festa Junina é uma das coisas mais legais que tem na Festa Junina, eu acho Para nós aqui na minha região, na minha cidade, onde eu moro tudo, é a mais legal Que é o famoso... Buraco quente Isso aqui é um buraco quente à la Debian Lógico que é o nosso estilo Sofisticado, vocês sabem, o nosso estilo, não sei como será que deve ser Tem que ter muito... Queijo Puxa-puxa, mas também não tem só queijo não Do pão ali no meio vai ter uma coisa que vocês vão ver Vocês vão amar, é o buraco quente à la Debian Né? Né? Sim Então, lápis e papel na mão, bora lá Então, vamos lá E hoje tem... Buraco quente Buraco quente, senhoras e senhores Quente Meninas e meninos, vai câmera Buraco quente Este câmera, viu gente Hoje tem letra quente Gente, é assim, eu vou fazer um buraco quente à la Debian Sim Existem milhões de maneiras de fazer buraco quente, mas eu vou fazer a minha forma Então, vocês podem ou colocar mais ingredientes ou tirar mais ingredientes Aí o Ian com as graças dele Né? Aí vocês podem ou pôr ou tirar ingredientes Porque vocês podem pôr milho, podem pôr ervilhas frescas ou ervilha normal Você que vai fazer o seu ingrediente Você que vai decidir Eu não estou usando milho e nem ervilha Não Mas quem quiser pode, não tem uma... Ai, não pode, é um absurdo colocar Não, não tem isso Não existe isso A gente pega o que tem em casa na geladeira e faz, tá? Isso aí Bom, aqui eu vou começar Tem 700 gramas de carne moída Uhul 700 a 800, tá gente? É... uma cebola grande bem picadinha Dois dentinhos de alhos bem picadinhos Aqui eu tenho um sachê de molho pronto Esses molhos que compram no mercado Próprio Uma colher de ketchup Uma colher de mostarda Tá? Mas é raso, não é cheio não Sal a gosto que eu esqueci de pegar, né? Sim Aqui na minha panelinha eu coloquei Um pouquinho de bacon defumado Pra dar um cheirinho e um toque Sim, dá aquele toquezinho Quem não gosta não precisa pôr Isso daqui é uma coisa opcional Sim Olha, qualquer coisa aqui é opcional, né? Que eu falei Aí aqui eu estou usando o pimentão amarelo Se tivesse o vermelho eu estaria usando Porque ficou bem colorido Uhum Então vocês podem pôr pimentão amarelo Pimentão verde, pimentão vermelho Aqui eu estou usando um pimentão amarelo Se você for usar outras cores Aí põe metade do verde, metade do vermelho e metade do amarelo Isso aí Senão o pimentão vai roubar o gosto, tá? Então não exagera muito Azeitona Aqui tem mais ou menos umas 4 colheres É a gosto ou a mais ou a menos, tá? Uhum Peguei 3 tomates Eles não estão tão vermelhos Eles estão mais verdes Sim Mas vai assim mesmo Cebolinha e salsa a gosto Aqui eu tenho mais cebolinha do que salsa Sim Tá? É, nós vamos usar requeijão Vocês vão entender pra quê É a parte boa Essa mussarela que o Ian vai ralar pra mim A gente vai usar mussarela Temperos Orégano Pimenta E sal E o sal que eu esqueci, né? Lógico Uhum Aí o que eu vou fazer, gente? Pra adiantar, pra não ficar Eu vou fritar bem esse bacon Deixar ele bem douradinho Aí eu vou colocar a carne moída Eu venho mostrar pra vocês Eu vou refogar a carne moída Depois que eu vou pôr os temperos Isso aí Mas aí eu mostro pra vocês, tá bom? Deixa eu fritar primeiro esse bacon Então, até já Ó Deu uma boa Você pode dourar mais ou menos Aí vai o teu paladar, tá bom? Aí nós vamos colocar a nossa carne moída Ó É se for bastante gente Aumenta, né? Dobra a receita aí Coloca mais de um quilo Minha panela não é tão grande Ó O que nós vamos fazer? Vamos mexer Até deixar ela bem soltinha Daquele jeito que eu adoro fazer Né? Porque o buraco quente, gente Vocês não podem pôr aquelas bolotas de carne, né? Não! Sério, gente Outro dia eu vou contar aqui pra vocês um pouquinho Vai Vai, vai Vocês gostam de conversar? É... O Ian, né? Foi fazer macarrão Falei, Ian, hoje eu não vou mexer a carne Porque eu vou deixar bolotudo Eu vou te agradar hoje, né? Gente, eu juro Eu larguei a carne e fui sentar no sofá Porque eu fico impaciente Eu tenho que mexer Né? Eu tenho que ficar mexendo Aí eu falei assim Não, eu vou sair de perto E vou sentar lá no sofá E fiquei lá no computador Vendo o comentário Eu larguei a carne aqui Sério, gente Eu juro Eu vim aqui Eu comecei a mexer pra ver como é que tava A bichinha soltou toda Eu não consigo fazer carne Bolotudo, gente Ela foi mexer pra ver como é que tava O que que acontece Mas sério Eu fiquei um tempo sentada no computador, gente Isso não é normal Falei, olha sério A carne muita se dissolveu sozinha Olha, eu não consigo, gente Sério Alguém me deu aula de como deixar a carne bolotuda Não, não tem aula, não Não tem? Não Não, eu vou deixar qualquer dia Eu ia fazer o macarrão então a moda dele Ele vai ter que fazer a carne bolotuda Porque eu tô com vontade de comer essa carne bolotuda agora Eu tô com vontade, entendeu? Eu quero comer o molho bolonhesa bolotudo São décadas e décadas Ai, o pessoal tá falando pra trocar de papel Então você vai virar Debbie Eu vou fazer o macarrão bolonhesa então É, o pessoal tava dando ideia A gente já fez, né gente? A versão 1 e 2 do troca de papéis O que é o troca de papéis? É o Ian se veste de Debbie Debbie se veste de Ian Aí o Ian vai cozinhar porque ele é a Debbie E eu vou o que? Comer Eu vou filmar Eu vou me dar bem Porque nós podemos fazer semana que vem É, semana que vem É, semana que vem Aí vocês aguardem que a gente vai fazer então troca de papéis Essa receita de morbolonhesa Tá na família Não sei quando Então, Ian vai ter que... É, hoje é o aniversário da minha mãe Beijo, mãe É, beijo pra minha sogra Ela faz aniversário hoje, dia 29 Hoje é dia 29 Não sei quando esse vídeo vai pro ar Tá bem Mas hoje é dia 29 de junho Ela tá fazendo 68 Não precisa falar a idade dela, né? Aí eu falo 68 Pronto, já entregou a mãe Pronto Né? Aí o Ian vai então trazer Eu vou até pôr no título Carne Não Molho bolognese Bolotudo da família do Ian Vou pôr assim E por que? Vai ser o Ian que vai cozinhar Tá bom? Perfeito Então, bom Vou deixar ela bem soltinha daquele jeito Que só deve só fazer E daqui a pouco eu volto pra continuar pôr nos ingredientes, tá? Gente, olha só Depois que a carne moída estiver destruída Destroçada Né? Bem soltinha Né? Nós vamos começar a colocar a cebola O alho Aí eu vou colocar o pimentão Porque ele tem que cozinhar, né? Se for o verde então Ele é mais durinho Então Aí que precisa mais ainda Ele entrar primeiro, tá bom? Ó Vou colocar aqui o nosso pimentãozinho amarelo Eu posso até pôr a cebolinha Não tem problema Cebolinha eu gosto de pôr também agora e no final Mas como eu não tenho É... Cebolinha pra pôr no final Então vai... Vai tudo agora mesmo Né? Fazer o quê? Eu não comprei ontem Eu tava lá no Walmart esquecendo Vai que as coisas de folha Tavam no fim do dia Tava horroroso Não dava Bom, o restante depois vai Ficou o tomate e azeitona aqui Algumas que caíram ali são bicudas porque não era pra ter caído Aí, gente, aqui vocês podem pôr o sal Já colocar a... Pimenta Orégano Hum Vai ficando todo coloridinho Tá vendo que bonito? Vamos pôr um pouquinho de pimenta Cuidado, essa criança come também, gente Com a pimenta Né? Deixa pra pôr que nem um molhinho de pimenta Você põe a parte no seu pãozinho Aí não sobrecarrega muito não Porque quem não gosta Pode comer tranquilo Porque sempre quando a gente come um pão Alguma coisa Sempre fica ketchup, mostarda ou molhinho de pimenta Então aí quem gosta de pimenta Taca molhinho no pãozinho Taca molhinho no pãozinho Né? Aí que a gente tem que fazer pra gente E pras pessoas que vão comer também Ainda mais se for que nem agora que é época de arraiar Festa junina Olha lá, olha É porque o cheirinho tá... Não, olha a carne moída Mas aqui é um buraco quente, ó Olha a carne moída E eu já ensinei essa carne moída, tá gente? Já No canal, como deixar benção Uhum Vamos deixar muito bem soltinha Olha, e aguarda, né? Porque o Ian vai vir trazer carne moída bolotuda Bolotuda Ele vai me ensinar, ó Tá vendo? Uhum Vai me dar nervoso, Fiu, Mano Porque eu vou querer pôr a mão na panela Eu vou pegar aquela colher assim E fazer assim na mão dela Agora, gente, o que vai acontecer aqui? Eu vou deixar esse pimentãozinho dar uma... Murchada Murchada Mas eu acho que eu já vou pôr o tomate Olha o cheirinho, Ian Eu acho uma boa pôr o tomate Tá vendo? Porque tá soltando bastante água lá no fundo Não sei se dá pra vocês verem lá Vai dar assim Tá vendo? Eu já vou pôr esse tomate Porque... Isso, eu já põe o tomate Não Tem que ser grosso Uhum Então eu quero pôr esses tomates assim Pra ele dar uma encorpadinha A não ser que seja a macarronada do Ian É A macarronada do Ian o molho é grosso Aí nós vamos ficar mexendo isso daqui Até ele começar a secar Sim É... Deixa pra acertar o sal, gente Depois que essa água estiver bem sequinha Por quê? Carne moída engana a gente Engana A gente vai experimentar agora Parece que vai estar faltando sal Na hora que essa água seca Vira uma salmoura Exato Então espera pra provar Quando essa água já estiver sequinha E também você vai pôr o molho Então você já pode provar com o molho mesmo Isso aí Tá? Agora eu vou esperar secar Aí depois eu venho Olha como tá bonito Se tivesse todos os pimentões Ia ficar mais bonitinho Ia Então já vem Gente, ó Quando já estiver assim Que o tomate ficou bem Tá vendo? Ó, você nem enxerga mais o tomate aqui Tá vendo? Ele ainda tem um pouco de caldo no fundo Ó, não tá totalmente seco Tá vendo? Lá no fundo, ó Nós vamos colocar nosso molho aqui Com ketchup Com a mostarda É, a gente tá parecendo carmestros Nossa, que cheiro É, comidas típicas Na cheira assim mesmo Tá muito bom o cheiro Aí, gente Eu coloquei todo aquele molho Só que eu vou deixar esse molho cozinhando um pouco Aqui com essa carne moída E também pra dar uma secada Porque ele não pode ser líquido Tá legal? Ele tem que ficar encorpadinho Tá vendo? Ó Só que eu vou deixar ele Dar uma cozidinha aqui De uns 5 minutinhos Aqui nesse molho Só que lógico Vai olhando Qualquer coisa abaixa o fogo Porque senão também vai secar Vai queimar a carne moída Tá? A gente quer isso daqui Bem encorpadinho esse molho Ó Quem quiser deixar bem vermelhinho Pode pôr o extrato de tomate Mas eu não vou colocar não Tá? Eu não quero ele muito forte não Mas porque vai ficar dentro do pão também Tá? Ó Pra macarronada a gente capricha né Mas assim aqui no pãozinho Não precisa deixar ele vermelhão Vermelhão Ó Tá vendo? Agora eu vou deixar ele dar uma cozidinha De 5 minutinhos esse molho Pra dar uma reduzida E pegando esse gosto também No molho da azeitona Da carne Aí eu já preparei alguns pães ali Que eu falei Esqueci do pão né gente O pão principal aqui né Os ingredientes eu esqueci Aí pão Quantidade da família Tá legal? Daqui a pouquinho eu venho então Pra mostrar o pão O que que nós vamos fazer Gente Agora peguei um recipiente Que a gente consiga deixar os pães assim ó Meio que de pezinho Por que? Vocês vão entender Porque eu vou levar ele um pouquinho pro forno Mas vocês vão entender o por que que eu vou levar pro forno Porque tem que dar gratinada Tá? Ó Aí aqui eu abri um Como que faz? Geralmente o bom é pegar o pão que tem esse bumbumzinho fechado Uhum Tá? Aí eu escolhi todos que tinham o bumbumzinho fechado Deixa eu pôr esse aqui do lado Aí com uma colher você só Abre assim ó Empurra um pouquinho ó Ele já Tá vendo? Ele afunda ó Sim Só que aí aqui pra colher entrar legal com o recheio A gente dá uma meia Abertura em cima Aberturinha assim E já empurra com a mão Mas tomando cuidado pra não Olha lá Olha lá, tá vendo? Ó Tcharam Um buracão né É o famoso buracão Aí o que eu vou fazer pra ficar bem chato? Olha isso gente Vou pegar com as costas da colher Ah Eu vou esfregar em volta do pão aqui dentro Ah Ó Você vai passando Aham O requeijãozinho assim ó O que você quer Ó Vem aí você tá pegando Tá Ó Vai ficar bem ruim Sabe que nem quando a gente faz abóbora recheada? Moranga né? Ah Moranga É Tá vendo ó Fica bem molhadinha de Olha Até salivei agora Mas vamos fazer Vou começar a pôr As colheres Só que tipo assim Você intercala Pôs uma colher Mais um pouquinho Esse pão é grande né então Tá vendo? Olha lá Aí nós vamos pegar a mussarela Vou fazer uma bolinha pra não cair dentro da Uma bolinha de queijo Que eu amassei Tá ralado mas eu amassei só pra Só pra colocar ali Pra ficar bem chato Olha lá Tá vendo? Com as costas da colher eu vou dar uma empurradinha nessa mussarela ali dentro Olha lá Vamos completar com carne Agora vem a parte boa Gente buraco quente aí Só que ó É quente mesmo É muito quente Então cuidado criançada Olha lá Pronto E E Mais um pouquinho E Mais um pouquinho E Vamos pôr a mussarela aqui em cima É isso que vai dar o tchan gente Ó Pra formar Aquela crostinha Ó Vocês viram? Sim Na realidade vocês podem fazer da maneira que vocês quiserem Quem quiser fazer isso faz Quem quiser já pegar e já sai comendo Vai e come Já põe no pão e come que é a melhor coisa também Tem que pôr mais não Podia ter posto mais um pouquinho de carne O queijo vai descendo Olha lá Aí Aqui na minha E nesse meu refratário Não tá untado nem nada gente É só pra apoiar Só pra apoiar e ficar Tá vendo? Um vai apoiar o outro Aí eu vou levar lá pro meu forninho elétrico Uhum Gente é coisa rápida É só pra isso aqui daquela E eu tiro Eu vou fazer a mesma coisa naquele lá Pôr carne moída Pôr o que Passar o requeijão por dentro Uhum Pôr a carne moída Pôr o queijo completo com carne e queijinha E eu já venho Aí eu vou levar pro forninho Depois eu volto É, aí vem a parte chata Você só abre né Uhum Até já Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau olhem essa cena, gente eu deixei bem pouco, tá quente, parece até que tá assando pão na padaria e agora? e agora? e ó, tá quente, gente cuidado porque é muito quente, olha lá, mostra aí, olha lá o queijinho, ainda não chegou na carne muito bom, vocês virem, fora fica meio cascudinho, porque a gente põe rápido, foi rápido, foi o que? põe 3 minutos olha o que, deixa lá, o requeijão ali tá tudo pelante, então cuidado, vai dar pra criança esfriar bem, 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 bem gente, olha só essa junina, esse põe morno, tá? é, põe morno, aqui eu tive que já montar e tuf, ainda pus no forninho pra derreter aquele queijinho olha lá, que delícia, muito bom, muito bom, muito bom, aprovado? olha lá, gente, eu vou tirar fotinho daquele lado do Ian, assim, ó, porque ficou bonito, peraí peraí, gente, eu vou tirar fotinho, porque eu não tirei fotinho ainda, peraí, tá? ah, foi rápido, vai, né? cara deus, vocês querem? quem que é? gente, eu amo isso, vai, vai queimar a língua, olha lá gente, espero que vocês façam, eu tinha me pedido pra mim fazer faz muito tempo fiz na época certa, né? frio, gostoso, reunião em família, pra família, enfim gente do céu, isso é muito bom ah, não, ó, bem recheado, hein? fica super recheado qualquer coisa, gente, como se for pra festa, porque senão haja carne, né? compra aqueles pãozinhos pequenininhos, sabe aqueles mini de... como é que fala? de churrasco? compra aqueles pãozinhos mini ou pede pra você fazer na padaria aquele pãozinho mini que também que eles fazem é, dá pra vocês fazerem um buraquinho quente é, um buraquinho quente, o que é na festa junina é o pequenininho, é isso aqui, ó, metade disso é, pititico, aqui a gente tá fazendo nesse que é pra gente é pra gente, né? não tem como é pra festa, pra bastante gente, aí põe o pequenininho, tá? tá? espero que tenham gostado se gostou, baganha, baganha, baganha não esquece de joinha